Sim, gente, acabei dormindo ontem, fui dormir às três da manhã, realmente foi bem pesado o trabalho ontem E a gente terminou nesse aqui, né? Que eu fiz essa base do waffle pra prender no nosso cupcake Acho que ficou bem bonitinho, tá vendo? E agora eu vou fazer um outro doce, porque eu já estou em cima do horário E eu vou atender a cliente às 14 horas Segura aqui, por favor E agora eu vou concluir mais uns doces Eu cortei umas espumas, vou pegar pra vocês verem Pega aqui, por favor, produção Eu cortei umas espumas, espumas de colchão mesmo E fiz esses discos aqui Fiz esses discos pra gente poder fazer Eu não sei o nome daquele negócio não, tipo donuts, né? Vou fazer tipo aquilo Eu deixei esses daqui já quase prontos E vou cortar esses daqui pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz Me dá a tesoura, por favor Obrigado Obrigado Aqui vai do seu lado Eu vou mostrar, mas esse daqui não serve É, eu vou mostrar pra vocês Então eu esculpi dessa forma Cortei aqui, ó Cortei, tá vendo? E aí a gente vai arredondando a espuma Pra ficar num formato daqueles biscoitos Eu sei lá como é o nome daquilo É, na verdade não é um biscoito, né gente? Aquilo ali é tipo um bolinho, sei lá Deu noites A gente vai, tá vendo, esculpindo Levemente com a tesoura Até ir arredondando Gente, minha cara tá péssima Porque eu fui dormir às quase quatro da manhã E acordei às quase oito E tô aqui brigando contra o tempo Porque eu preciso terminar tudo isso O ensaio da Catarina Hoje vai ser às quatorze horas E de lá, inclusive, eu vou filmar pra vocês Todo o ensaio Toda a preparação do ensaio Quando eu for montar O cenário E até quando eu for fotografá-la Gente, mas que correria, viu? Mas eu confesso que foi bacana Eu não ter tido nada dessa temática no estúdio Porque realmente eu tava precisando fazer Alguns cenários Gente, ó Eu agora Aqui já tenho os cinco discos Eu agora vou pegar uma tinta Vou pegar um pedacinho da própria espuma Vou umedecer bem levemente Tirar o excesso Tirar bastante o excesso E a gente dá Umas pinceladas assim Pra, tipo, fazer Como se tivesse o assado Do biscoito Vamos ver aqui Qual é que vai fazer o efeito Porque essas coisas, gente Eu confesso a vocês Que eu vou criando na hora Às vezes é legal Às vezes não sai não Mas vamos ver aqui A gente vai passando Bem de levinho Olha Percebem que já deu uma certa nuance Isso Acho que vai ficar legal Deixa eu botar mais um pouco aqui Vou pegar um pedaço de espuma Vou pegar um pedaço de espuma Mais macio Porque esse que eu tava fazendo Tava Com um pouco de cola quente Aí depois Eu vou colar Aquelas mesmas enfeites Que a gente tava colando Nos docinhos ontem Acho que vai ficar bem legal Viu, gente? Acho que esse vídeo Vai ficar bem comprido Mas é porque Realmente Foram muitas coisas Que eu fiz Pra esse ensaio Olha Tá vendo Acho que vai ficar legal Aí depois Eu já vou Inclusive Pedindo pra O pessoal aqui Que tá me ajudando Pra poder Já ir colando Os confeitos Depois eu mostro a vocês Fazendo um Porque senão Realmente não vai dar tempo Eu já estou brigando Contra o tempo Olha profissão Tem dois prontos aqui Esse parece que foi o que? Agora de favor Bem eletro Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu ainda vou fazer Um outro doce Gente Que eu falei a vocês Que eu ia usar Espuma expansiva Pra mostrar a vocês Que espuma expansiva Foi o que eu fiz Aquelas Aqueles Aqueles glacê Do smash Do cupcake Que eu mostrei a vocês Que eu mostrei a vocês Antes de trabalhar Dá pra fazer umas coisas Bem legais Sim gente Eu pedi pra acelerar O processo aqui Do pessoal que está trabalhando comigo Porque Eu estou meio que em cima da hora E olha o resultado final Das nossas donuts É donuts o nome disso? Acho que é Olha que lindo Então o que acontece Eu gostei muito do resultado Olha que gracinha O pessoal está ali Terminando de colar o restante Porque a gente está brigando Contra o tempo aqui Porque o ensaio da Catarina É 14 horas Então eu tenho que estar no estúdio Pelo menos meio dia Pra eu começar a organizar as coisas Então pra gente concluir Eu vou mostrar a vocês Porque eu prometi Que eu ia fazer Um último cenário Espuma expansiva Pra mostrar a vocês Como é que eu fiz Os cupcakes E o sorvete Então assim Eu vou utilizar Esse vaso de acrílico Que eu comprei Que por sinal Eu já não enchei Estou com as mãos Todas as sujas Um vaso de acrílico Que eu vou pegar O que é que eu vou fazer Pra gente Não gastar muita espuma expansiva Porque Esse recipiente Apesar de ter 500 gramas Ele não é 1ml aliás Ele não é Não vem muita coisa Então assim Pra gente não preencher toda O que é que eu vou fazer Eu vou pintar Tá? De branco Por dentro Ou da cor que eu queira Vou complementar Com a bola De isopor E aqui Eu faço O restante Do cupcake Tá ok? Vou pegar um pedacinho De espuma aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou Dar umas Umas Eu vou fazer Esse azul Tá gente? Então eu Eu sujo Mais ou menos assim O recipiente Porque eu ainda Tenho um outro problema A mãe A minha cliente Pediu pra que Ó Ó A mãe da minha cliente Pediu pra Que O cenário Fosse em tons pastéis Então eu não posso Exagerar muito Nas cores Como geralmente eu gosto Porque vocês sabem Que eu adoro ter Deixa eu Gente Eu tô todo sujo Mas Pronto Tá vendo? Dou uma sujada De azul Tá vendo gente? Dou uma sujada Como se O recipiente Tivesse cheio De Sorvete Deixa eu botar mais um pouquinho Pessoal Eu confesso a vocês Que hoje eu tô cansado Hoje eu tô Naqueles dias Agora eu vou pegar A cola de silicone Vou Colar O isopor Agora minha filha Eu vou ter uma Vou colar o isopor Nas laterais Gente Eu tô com medo Desse vídeo Ficar com duas horas De duração Colei Tá vendo gente? Observem que A vasilha Parou de ficar Transparente Pronto Aqui está colado E aí agora A gente vai Trabalhar com Espuma expansiva Gente Esse negócio É muito interessante É muito interessante Inclusive Quando eu usei A primeira vez Eu morri de medo Não vou mentir A gente tem que agitar Bastante É um tempo que cola Aqui Sim gente Aí a gente Aplica esse canudo Aqui né Um biquinho Que já vem Na espuma E a gente Vai fazendo isso Levante mais uma Espera secar um pouco Porque a gente Precisa esperar secar um pouco Porque Pra não perder a forma E nem escorrer Bom gente Então Eu já botei A primeira parte De espuma Agora eu vou Colei outra bola De isopor E vou colar Mais uma aqui Pra gente fazer Um Um Sorvete Bem alto Acho que vai ficar bom Aí aqui A gente vai Completando Com a espuma Expansiva Tá vendo Até porque A própria espuma Ela Ela ajuda A fixar A bola de isopor Fiquei sem jeito Aqui agora Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito Bem bonito Não tá Pronto gente Aí agora O que a gente vai fazer Pra gente terminar De decorar A gente tem que esperar Secar agora Nem tenho muito tempo Mas infelizmente Tenho que esperar secar Vou secar Depois que eu secar Eu vou dar uma Uma Borrifadinha né Com Os tons Que eu vou querer Que ele fique Pra depois a gente Começar a decorar Por cima Então eu mostro pra vocês Daqui a pouco Assim que secar Pronto gente Agora A gente vai Dar uma colorida Na espuma Pra que a gente Faça a cor Do sorvete Eu acho que Esse sorvete aqui Eu vou fazer Em dois tons Vou fazer rosa E vou fazer azul Tipo dois sabores Sabe Ó A gente vai dando Leve batidinhas Tá Dando leve batidinhas Pra poder Ficar bonito Tá vendo Pra gente Enturando Tá vendo E aí É mais Diquelindo a cor Compreendo Pronto Agora eu vou Dar um rosa Pra poder Colorir essa parte De cá Pronto gente Eu terminei Os dois últimos Doces Do ensaio Da Catarina Do Smash the Cake Dela Onde a mãe dela Escolheu a temática Gulozeima E me fez esse desafio Então Eu vou agora Mostrar pra vocês Como foi que ficou O resultado Tá vendo Ainda tem uns Fios aqui De cola quente Eu fiz mais Essas duas Aí agora Eu vou Me ajeitar Que eu já vou Pro estúdio Que eu já tomei Em cima da hora E aí A gente De lá Eu vou fazer Um outro vídeo Com todo o ensaio Passo a passo Dela Que eu acho Que vai ficar Bem bacana Então se você Não se inscreveu No meu canal Ainda Se inscreve E acompanha O próximo vídeo Que eu vou fazer Daqui a pouquinho Lá no estúdio Já no ensaio De Catarina Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau